O amor, o rói, o coração adorou Não existe samba de mais fortante Que a de um grande amor ao seu tio E a ferida de amante Corta a visão da gente É sucesso aqui, o show do Espírito O que é a bombaça? A tua vida na frente Vem que eu não sofrer Mas o reino da frente Espera o requeiro E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta No centro de greve O passado de volta No centro de greve É sucesso aqui Show de dois mil Pertorosa Quem só me canta, hein? Chegando mais uma Agora é aos fichas, hein? Chegando aí Valeu!